Mais uma arte preco-copo e esse foi o convite do Festival Coma para a Secretaria de Turismo do DF, a CETU. Então, eu tentei trabalhar essa pegada do turismo com o festival e aí a coisa da mãozinha que a gente faz normalmente para o palco, para o artista que está ali. Então, como se a torre fosse a nossa artista e a pessoa estivesse ali de dentro do festival, porque a torre é do lado da Funarte, que é onde rola o festival. E aí tem as gírias do pessoal de Brasília, tem a placa da 308 Sul, que foi a primeira quadra de Brasília, as referências, que quando a gente mora aqui bate o olho, as brincadeiras com o palavreado crush, colocar o congresso, aí logo Brasília, essas coisas, hashtag. E assim foi o ponto de servir essa criação, essa arte que rolou no festival esse ano de 2019. Eu fiz no ano passado também uma arte. E é isso aí. Música 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 Música